E vamos para a apresentação das abertas, com o cartão de 10 lutas, 8 vitórias, 11,63 ao todo, pesou 58 mil, da equipe, 71, da cidade, da rua, Camilinha Pichu! Sua investida, foi feito, com o cartão de 5 lutas, 4 vitórias, o método de 55 de altura, pesou 58 mil, 400 tramas, da equipe, saindo de Vanessa Paulista, Eidati Pusco! 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 Aí, porrada, aí. Levanta o braço dele e dá porrada, Camilo. Porra. Porrada, Camilo, porrada. Vai o braço dela. Isso! Não deixa eu deixar essa coisa assim. Atravessa o braço de frente. Tira agora! Sobe! Sobe, sube! Jove, velho! Puxe o braço! Puxe o braço, Esquerdo! Puxa! 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 A gente vai dar uma força aí! Usa a mão esquerda na cara da área aqui, ó! A gente vai ser mais escofada! Liga a mão! Liga a mão! Mata a posição! Sobe, 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 sobe! Mata a posição! Eriquinha! Fichte! Eriquinha, mante a pressão fome e vai pra montada! Mata a pressão fome e vai pra montada! Justiça! Justiça! Próximo! 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 Próximo!